Bem-vindos no Fala é a Dica de hoje, Lê. Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E se não tiver, vamos tratar de ficar, hein? E hoje eu preparei uma super dica pra vocês, bem lucrativa, lindo, bem delicado. Olha isso, gente, que serve pra qualquer idade. Olha que coisa mais fofa esse lacinho, bem pequenininho, do tamanho, ó. Diz nem 7 centímetros, tá vendo? Isso mesmo, ó. Uma delicadeza que nós vamos aprender agora. Vamos lá? Agora o assunto vai ficar sério, nós vamos falar sobre economia, né? Vamos fazer lacinhos econômicos, gente. Então, ó, bora lá? Lembrando pra vocês que as medidas vão sempre estar aparecendo aqui e vou deixar na descrição do vídeo. Pra fazer esse kit, o que que eu usei, tá, gente? Pra fazer o lacinho, nós vamos usar 4, tá? 4 pedacinhos da fita número 5 de 20 centímetros, tá? Fita número 5, 4 pedacinhos de 20 centímetros. Com as pontinhas seladas, tá? Aqui eu vou estar trabalhando com essas duas cores, tá bom? E pra base, apenas uma, tá? Apenas um pedaço, tá? De 30 centímetros e meio, tá bom? Ou 31. Pode botar 31, tá? Ó, então deixa aqui. Fita número 2 para o acabamento e 2 bicos de pato encapado de 5,5, tá? Os dois. E 5 florzinhas de rococó, gente, ó. Foram 5, tá vendo? Aqui eu tô trabalhando com o material da kit, tá, gente? As fitas todas da kit, tá? Então, as cores... Peraí, vamos lá? Até as anteriores que eu mostrei, eu fiz com a fita kit. Então, ó. Vamos começar pelo lacinho? Eu quero verde por dentro, tá? Porque a florzinha de rococó vai bater no contraste. Então, ó. Eu vou dobrar com o verde pra dentro, tá? Tá vendo? Dobrei no meio. Aqui eu vou colocar um alfinete, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui, com a fita verde por dentro, o alfinete virado pra mim, eu vou fazer isso aqui. Feito isso aqui, tá? Eu vou medir, tá vendo? 3 centímetros e meio, tá? E nós vamos colocar um alfinete aqui. Prontinho. Agora, tá vendo isso aqui? Você vai trazer ele exatamente no meio, tá? Olha lá. Então, ó. O alfinete aqui. Chegando aqui, você vai fazer isto daqui, ó. Que é o amora invertido bem pequenininho. Então, ó. Vamos ajeitar, centralizar, tá? E vamos fazer isso aqui. Prontinho, tá? Prontinho, tá? Ó. E ele vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer na outra fita idêntica. Prontinho. Prontinho, ó. Os dois iguaizinhos. Agora, o que que nós vamos fazer, tá? Vamos lá? Vamos lá. Com essa voltinha assim, segurando dessa forma, você vai entrar e sair, tá? Tá vendo? Pegando isso aqui, ó. Pra ficar perfeito. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, agora nove, dez. Viu? Nós vamos ir e vamos voltar, tá? Ó. Fazendo isso daqui. Ele já vai sair totalmente armado ali, gente. Olha que coisa mais linda que fica, tá? O alinhavo, ele é a alma do laço. Então, sempre que for fazer, faça dessa forma assim. Bem certinho, tá? Agora, vamos para o segundo, vamos lá? Então, ó. A mesma coisa, tá? Então, ó. Vamos fazer essa voltinha aqui. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Viu? Fechei. Puxei. Ó. Voltei. Tá? Então, ó. Vou voltar por dentro. E vou finalizar. Tá? Pra vocês verem como os pontos ficam bem certinhos, tá? Então, ó. Cortei. Eu não dou nó, porque eu trabalho com a linha de pipa, tá? E, ó. Olha ali. Viu? Se você seguir essa dica, o alinhavo vai ficar assim, ó. Certinho. Então, vamos lá? Eu vou colar agora com a cola quente, tá? Vou fazer essa união, ó. Olha que lindo. Ficou certinho, gente. Tá vendo? Vamos esperar voltar com a assistência. Então, enquanto tá voltando, eu vou deixar aqui, ó. Secando. Nós vamos pra base, tá? Pra fazer a base, é muito simples. Você vai fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Vou dobrar pra cá, tá? E vou dobrar pra cá. Tá vendo? Ó. Aqui eu deixo sobrando um dedo. Aqui um dedo, tá? Eu faço assim. Como se fosse um risco. Sendo que aqui a fita sai, aqui a fita também sai. Aí, eu vou chegar aqui no meio. Vou dar um, dois, três, quatro, tá? Ó. Cinco, seis, sete, oito. Eu fecho, tá? Tá vendo? Vou e volto, tá? Ó. Prontinho. Ficando dessa forma aqui. Aí, agora eu venho aqui. Dou aquela cortada. Agora, eu venho aqui. Vou pegar. Vou passar cola. Vou aplicar. O lacinho. Tá vendo? Aí, eu vou chegar aqui na... Vou chegar aqui, ó. Vou cortar uma ponta. E vou cortar outra ponta. Tá vendo? Prontinho. Selando. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Vamos lá? Falei pra vocês que era rápido, gente. Super, né? Então, ó. Cola quente. Cola quente. Fita número dois. Vamos dar a volta, tá? Bora dando a volta. Agora, eu vou colar. Então, vamos colocar o bico de pato. Ok. Vou passar aqui por dentro. Mais um pouco de cola aqui. E vou arrumar o laço. Bora lá, ó. E mais um pouco de cola aqui, ó. Então, eu cortei. Vou selar. E agora, nós vamos finalizar. Vamos lá? Vou dar uma arrumada primeiro nele, tá? Prontinho. Gente, agora... É só fazer o acabamento, tá? Então, ó. Eu vou pegar aqui, tá? Vou passar cola quente dessa posição, tá bom? Aí, eu vou colocar uma, duas e prontinho. Depois, eu coloco a etiqueta, tá? Então, o lacinho já está pronto. Tá vendo? Olha, gente. Que coisa mais linda. Olha isso. Agora, no bico de pato. Vamos lá? Ó, cola quente. Agora, vamos lá. Deixa eu ir virando assim, ó. Vambora. Nas posições aqui, ó. E, ó. Ok. Viu? Tirar esse excesso aqui. E mais um kit. Pronto. E aí, gostaram, gente? Viu que coisa mais linda, rápida e fácil de fazer? Tá aqui, ó. Mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, que vocês vendam muito. Esse lacinho também fica super lindo na tiarinha de bebê, tá? Muito, muito delicado na tiarinha de bebê. Então, ó. Na meia de seda, tá bom? Tá aqui. Mais uma super dica pra vocês. Com muito carinho. Lili, e qual vai ser a mensagem de hoje? E a mensagem que eu quero deixar pra você hoje, ela é clara, ela é curta e ela é objetiva. Confia. Você sabia que até aquela prece que fica presa dentro do teu coração, Deus escuta quando você confia. Quando você não tem voz, quando você não consegue pedir, quando você não consegue falar. Apenas confia. Porque Deus sonda o teu coração. E hoje eu quero reforçar uma palavra. Deus ainda realiza sonhos e Deus quer realizar os seus sonhos. Mas pra isso, você precisa confiar. Essa é a palavra que eu senti no meu coração. Essa é a mensagem que eu queria que vocês entendessem. Eu queria que eu pegasse. Como essa mensagem arde no meu coração nesse momento. Eu pensei em falar sobre outra coisa, mas Deus manda falar claramente. Confia. Confia porque dele ainda vai realizar grandes sonhos. Porque tudo é pra honra e pra glória de Deus. Amém. Creia porque nós temos um Deus do impossível. Um Deus que realiza, um Deus que honra, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que realiza até o impossível. Mas pra isso você precisa confiar. Então, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Mas vai confiando, tá? Confiando. Confia.